Pois é, uma senhora de 54 anos de idade, trabalha na roça, procurou a delegacia de polícia de Umarama, ela mora em Serra dos Dourados, distrito aqui da capital da Amizade, e na procura da delegacia ela quer denunciar o próprio filho de 20 e tantos anos de idade. A gente não vai identificá-la para não identificar inclusive a família, por conta de uma investigação que pode vir a ser realizada e algumas providências judiciais podem ser tomadas posteriormente. Então está aqui essa senhora do meu lado, a gente não vai identificá-la, mas explica para a gente, senhora, quantos anos ele tem? Eu tenho 20 anos. Por que a senhora está sofrendo? Ele ameaça a gente para bater, quebra minhas coisas dentro de casa, minha casa está destruída, ele já bateu em mim e meu marido é idoso, minha filha tem depressão, eu tenho uma neta, ele ameaça, não pode ir vizinho na minha casa que ele não aceita, não aceita. Aí tem que, de vez em quando, tem que chamar as polícias para ir lá. Mas o que está acontecendo? Ele bebe, ele usa drogas, o que acontece? Usa drogas, cheira aquelas coisas que eu nunca vi na minha vida, nem quero ver, mas chega alterado em casa. São, ele é do mesmo jeito ou não? Sim, é difícil ver eles são, mas na rua usando as drogas, né? Bom, ele mora com a senhora dentro da sua casa? Ela mora, aí eu vim registrar uma queixa, que eu acho que com 20 anos, acho que não é obrigado a morar mais dentro de casa, não, eu não aguento mais. Quer dizer, uma senhora de 54 anos, eu queria que a senhora mostrasse as suas mãos aqui para a gente, mostre aí, dozão. Dá uma olhada nas mãos, a senhora trabalha na roça todos os dias. A senhora vive há quanto tempo ali em Serra? Eu já tenho 20 anos. Quer dizer, não conhece todo mundo ali? Graças a Deus, tem muito vizinho bom, não tem malquerência com ninguém. O seu filho, ele já esteve preso alguma vez? Tem passagem? Olha, a polícia trazia ele aqui, quando ele era de menor, sabe que de menor não vai para a cadeia, né? De menor não vai. É, 17 anos, pode votar, não vou nem falar. Já liberava. Aí já liberava ele. É, já liberava, ele chegava em casa, mas pior ainda. Pior ainda, mais nervoso ainda. Nossa, ele falou que se eu registrar a queixa e voltar em casa, ele disse que acaba comigo. Ele nem sabe que eu estou aqui. Bom, a senhora deixou um dia de serviço, deixou a casa para vir à delegacia para registrar uma queixa contra o próprio filho. A senhora quer que tipo de providência? Que retire ele da casa. Uma medida protetiva de afastamento? Desafastamento, que eu tenho minha filha, minha filha trabalha, ajuda eu. Ela está fazendo técnico de enfermagem e ele que reaça. Ela tem 23 anos. Quer dizer, ele tem 27? Ele tem 20 anos. 20 anos de idade, então mais novo. Mais novo. E a senhora está sofrendo, e o pai? O pai, aposentado, foi para a roça hoje, que ele tem moruzinho, quer trabalhar, ele está para a roça hoje. Quer dizer, pai trabalhando na roça, mãe trabalhando na roça, filho estudando e trabalhando e o cidadão de 20 anos de idade só aprontando. Só aprontando e as contas que chega para pagar, né, dos drogados, né, que vem... A senhora que paga. O meu marido paga, ou se não, você sabe o que acontece, né? Quer dizer, o sofrimento. É, o sofrimento dessa família aí. Você viu aí o sofrimento dessa senhora de 54 anos, trabalha na roça, um filho de 20, o marido também trabalha na roça, a filha também trabalha e estuda. E o cidadão de 20 anos de idade aprontando como está aprontando, necessitando, então, de uma medida protetiva de afastamento, que vai fazer esse pedido aqui na 7ª Subdivisão Policial. Essa história toda são relatos do dia a dia, são fatos que acontecem no dia a dia, o nosso cotidiano aqui de Umarama e nos distritos, como aconteceu nessa ocasião em Serra dos Dourados. Com imagens de Eduardo Sebim e Alex Miranda para o programa do Tatu.